Música Tá piscando, tá gravando o cu do Felipe e do Rodrigo Que que foi? Quem falou que vai bugar a tela? Não é, você enxerga mais dois range pra frente, entendeu? Por isso que você morre e você não vê onde é que tu morre Galera, hoje é um... É retangular Se é na... Na verdade, o meu monitor aqui é aquela TVzinha de tubo, 14 polegadas Galera, é o seguinte Escuta aí, galera Senhoras e senhores Um minuto por gentileza A gente vai atacar o Byde primeiro, tá? Sim, senhor O SPT tá onde? Quem tá aí, ó É o Jonas que tá... Eu acho que era bom ficar aqui, ó Bem onde tá o Bidete aqui, ó Aqui? O Lucas Qualquer coisa, procure o Lucas aí Eu tô aqui, ó Pera aí que o PK tá... Tá abrindo Eu fiquei pra entrar e tá... Pensando Esqueci de comprar O SB Aura Quem que tá no e-suporte que tá aqui no Discord? Na BOR? Na... Na Elpa? Eu Sim No Inspector e no... O SBVH Seguinte Como eu mandei aquela música do Legião Urbana de 5 minutos lá Se for mandado alguém Pra atacar o outro mapa nos minutos de nais Os... Os suportes vão todos juntos, entendeu? Faltou gente pra pegar lá Então é importante Beleza? Olha, temos outro BM na Guild Muito bem Troiler Uh Dois BM na Guild Muito bem O futuro galera É BM E tem o Metalera ainda Olha, eu não... Eu não sei O nosso EBK tá quase mil, né? O nosso EBK tá 901 Ah, 901 Todas lá, Summoner Sempre que puder me dá um reflexo por favor Muito bem, muito obrigado O EBK, para aí Tô ensinando agora Ai, meu Deus Quem que é essa outra elfa buff aí, Android? E cadê o EBK? É o... É o... É da Aliança Da Aliança? É que ele lotou com o Ropu Ropu, cadê o EBK? Calma aí, tô logando Tô dando um boquete a ti Cacigino aí Cacigino? Meu Deus do céu Ansioso para ver quantos DHP eu vou ter Acho que uns 28 Não, não, não Acho que tudo isso não Mas com uns 24k, tá louco? Alguém tá vendo aí o Gino? Não Não Tô vendo, tô vendo Um BM, tá do meu lado aqui Tu, perto do Geraldo Isso, é o EBK ele, é o EBK Opa Vou querer ficar do lado desse cara Na PT com ele É, o próximo Arca Ele vai virar um parco Aí sim, hein Ó Poder dar per... Partim Mas é isso, galera Ó Todo mundo que tiver de parte com ele Dentro do Arca Se tiver próximo dele Vai levar 50... Ele leva 50% do dano que dá em você Ou seja, esse cara tem que ficar de PT Dentro do mapa com o GM, mano É Ou com RF tank PT, PT Já abriu? Não 3 minutos Mas pra mim pode dar PT Não tem problema não Não ligo Eu tô dando o Reflex em todo mundo Opa, TKS Muito bem O Reflex Não acaba meio rápido É, o RF vai ser É, o RF vai ser Tá bom, é boca de pelo? Só falar Joga... Os bagulho ali De status No, no, no No suporte O EBM não veio pra mim, tá? O EBM quem deu PT pra mim foi o Lucas Eu tô achando outro EBM Senhor Calma aí O EBM tá desvangado Oh, shit Yeah, bro Motherfucker Unite Vai começar, hein O que é o PM? Cadê o IBK? Não, tem que ter a polícia militar Tá abrindo, também desceu Véi, essa senhora, véi Se eu não pegar o IBK, eu tô morro Calma, é brinca 30 minutos aí A gente tá tendo que pegar o final Calma Não, eu quero agora Eu quero agora Eu quero agora Cadê o Gino? Ô, Felice Eu quero ouvir esse, ó Ah, dá PT aí, Felipe Cadê tu? Ah, não, não é o Felipe hoje, né? O Nabor, né? O Nabor Tu tá no Instex? Sou Kael, bro Sou Kael, pa Sou Kael Todo lado aí, ó Se puder, dá PT Galera, eu não tô te vendo Em quem você tá? Eu sou um BR-18 Cadê o... Ô, Gino, dá buff pra mim aí, Gino Eu sou o Gino É o Vilge É o Vilge Que é o... O... O BM, é o Jonas É o Jonas Esse SM, ó Tô do lado aí, PT Boa, boa Top, 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 top Pode entrar? Vamos entrar, galera Vamos entrar pra ver como é que tá, ó Pô, eu chego pra que os caras comem, mano Peraí, eu vou entrar então sem a BM mesmo Vou Não, pega... Pega a culpa Vamos lá, Kael Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver Entrei no lugar ruim Esperaí Aqui, Nabô Nabô Lembra de dar buff É... Vixe, já Deixa eu perder o tempo Pode entrar Pode entrar GM tá no mapa No lugar bom Pode entrar Tá, espere aí Falta buff daí Pode entrar Pode entrar Não vou entrar Não, deixa eu matar Deixa eu matar Já era, irmão Muito lento a RF Ó, tem uma... Tem uma... Olha lá, tem uma... Ixi, tá porra, tá todo mundo Vou pular Pronto, vamos Vamos pegar o suíte Cada um pega o suíte Morreu, morreu, beleza Ó, pega o suíte, galera Que eu vou pegar o de baixo lá então Pode pegar o... Pessoal, tá livre o byte Tá, doutor estranho Eu vou pegar no suíte aqui, ó Tá, eu doutor estranho Ó, eu peguei um Só pegar o outro Tá Eu tô no outro Só quebrar Tá faltando Só quebrar Boa, Leandro Pode sair, Leandro Vamos se reagrupar ali, ó Isso Chegaram, chegaram Ah, não Ah, não Tem o Gino É porque é o... Ah, não, agora já funcionou Tá na PT Qual é a outra? Não, não tem nada Só tem que tomar A gruta Cadê a Miss May? Vai na Borbota Vamos agrupar onde, gente? Vamos agrupar onde? Foco, foco 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 a mão da direita Aqui, pelo menos Tá, todo mundo na direita Então, como que? Tá o IGN aqui Caralho, que lindo Nossos chaves, hein, mano Ó, tu vai dar um passo hoje É, mano Nossa, tá top demais A nossa guild Você tá doido, mano Sem punição Vivão Vou dar um rolê Bem louco por daqui Só arruma os malucos Tem ninguém aqui? O Geraldo Bem de boa Vamos lá, Geraldo Tá Vai um só pra reboot Aqui, ó A Summoner Ah, você é muito rápido, velho Nossa, que leg É, ele tá aqui pra dentro Volta, grupo de novo No Switch Tô fazendo uma rondinha, galera Pode ficar por aí de boa Por enquanto Tem um microfone Desgraçado aí, cara Fazendo barulho É o do Felipe, sim Caralho, velho É o do Felipe Nossa, levei um hit De uma desgraçada Do nosso Moner Peraí, eu vou pegar o outro O outro fone Eu tenho quatro fones Até morri Nossa senhora Tá, porra, bicho Pegaram lá Pegaram lá, pô? Pegaram lá Pegaram lá Pegaram lá Pegaram lá Pegaram lá Mas aqui não Tá parecendo muito Aqui pra mim, né? Eu tô falando dos meninos Que tão no... Me chamando de barco Ah Ah Eles foram no outro Eles foram no outro Sim, e pegaram Pra mim nunca atualiza Essa porra aqui, mano Caralho, mano Arrebentei Uhul Esse é o Google, cara Bora voltar Ó um cadropado aqui Pra segurar Eu não atenção Eu não tenho supply Eu não tenho sequel Eu tá arrogant Em dia Eu tenho uma coisa Eu não tenho os caras já devem estar em desespero beleza, vamos lá vem, sobe galera tinha uma galera Felipe, Felipe acho que vai trocar o fone estão entrando, estão entrando ai meu fone aqui o G, o cara cara, tá eu e o G aqui cara, não achamos nada no HS aqui debaixo tá, tá bom, a gente tá aqui agora tá o troiler aqui mega voz tá, puta, tá acabando meus buff bem agora puta, morri pra GL, mano bati no caralho do SM, tava pulando pessoal, tem um DL um DL, um S2, dois SM e uma GL é bom correr pra lá foi foi Tem... Tem gem dentro do mapa ou não? Fui trocar... Isso Então eu tô indo aí o turro andando aqui por baixo Tamo longe pra caralho, hein, galera Tenta segurar aí, galera Tamo bem longe, deixa eu ver como é que tá o mapa Não pegaram ainda Pegaram o nosso mapa, pegaram o byte Cuidado, Jonathan Morri Puta que pariu, velho Ele veio um hit kill aqui, violento O cara... Morreu também, turro, nós dois, hein, cara Deram slip em mim, velho Nossa, dano aí muito forte da... 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 da sumô, né É... Foi trocar um fone, cara PT... caraca, que demora da porra que eu tô esperando aqui PT... Cara, quem que tá na... quem que tá na PT aí? O Lucas saiu? Não, eu tô entrando com a punição Beleza, nossa Fica esperando, então Bom que passa a punição Ai, meu Deus Eu tô nem com... nem com PT eu tô, velho Felipe voltou ou não? Ainda não Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Ver onde eu vou sair Sai em cima Sai bem no portal mesmo Sai bem no... também o sleep E teleporte Aô Tá aí a Laurinha aqui, ó Opa, peraí Vi alguém aqui Chuca Ai, meu Deus Tô em campo, galera Tô em campo aqui Eu e Canta Filha da puta Eu não consegui bater nessa vagabunda Tem a Summoner lá atrás, mano Atrás tem a Summoner, tu Vamos pegar o mapa, galera Tá aí o Goku e Canta Tá, eu tô no suíte Tá, tô no suíte também Tô no suíte, galera Só falta pegar mais no suíte e quebrar a turra Pega aqui, Obizedete Pega aqui, pega aqui Boa Pega ali, Obizedete Vou no outro que tá faltando Vou lá no outro de baixo que tá faltando Peraí Vou pegar, vou pegar Nossa, cara A galera passa em cima e não pega Essa porra, velho Boa Boa Os dois mapas é nosso Boa, galera É, mas acho que ele tá escutando Acho que ele só desligou o fone Tão vindo por baixo aqui, galera SM, Summoner A porra toda Vou matar eu Mataram Mataram Eu não consegui matar a Summoner Bati pra caralho Tem dois SM e a Summoner Na entradinha Eu acho que a Summoner morreu Morreu A Summoner morreu Se fudeu, filha da puta Espera um pouco Espera um pouco E a gente tá Já com mais gente Eu não tenho Entraída É Só um Desligado Só um Raul É É É É Esperava Morri, ó É Sim, vai Ou sim, a direita Vai sim É Que raul É É É É É É É É É Corre, filho da puta Tô perto Tô perto Tô perto do seu HS Deu Byte Eu vi uma galera Eu vi uma galera Dele Deixa eu passar aqui Eles estão Quatro Naqueles primeiros Postes de cima Lá Aqueles Blast Tá vivo ainda? Eu tô vivo Tô quase dentro Do Switch Ali Vamos ver como é que tá A sensação Aqui Beleza Tô chegando aqui Por baixo A Sunrise Tem bastante gente Nossa aqui Galera Eu Yokai Sunrise A Veldora Laurina Geralda Vamos ficar juntos Ali galera Lá em Onde você está Tá Eu tô De boa Aqui Galera Ó Chegou Eles galera GL No Switch No principal Ali mano Matei A GL Boa Opa Tem outra Caralha Tem um DL ali mano Mata Filha da puta Nossa O DL me deu Paralise Caralho Mas arrebentei Tá Tancando demais Só que ele Veio Paralise Ali Morreram Morreram Morreu todo mundo Deles Galera Nossa Chegou Correndo atrás De mim Aqui Ó E eu Fugio E era Nós Boa Boa Saí Reboot Que eu entrei Sem boost Tee bro Thank you Very nice Spread Bro Miss May TKS Pera aí Pra que lado Mais ou menos Turra Cadê a turra Onde você tá Perto de onde Que é Fala onde que é Chegou por baixo Me deu slip também Mataram ela É Mas ela Essa Deita em blue É melhor que eu Chegou no DN Fica na entrada de cima Primeira entrada da direita Tá em mim também Vai lá Vai lá que eu tô aqui ainda Acho que ele canta Tá aqui também Espero que tu voltar Só um pouquinho Sobe aqui comigo Pra ele voltar Já Não dá pra sair Vocês dois juntos Não Tô indo pro corredor principal Ver se eu encontro Alguma coisa Ainda bem que hoje Eu não comprei Cara já peguei Dois char dele Subindo já Uma slayer E uma summoner Só que char fraco Funciona Funciona É Geralmente acontece com SM Isso Eu tô no corredor também Só que eu tô lá embaixo Tu Eu tô bem em cima No corredor Tá Eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou dar uma O Goku tá ali Eu acho que eu vou dar uma Chegaram o Goku embaixo Chega Chega Ah mano Eu tenho Ah me mataram Ah eu matei Eu morri Puta Fui dar teleporte E não dei Cara Puta merda Cara Tava com paralise Lá embaixo Não eles tão lá embaixo Galera Mas eles tão indo Sentindo o corredor principal Entendeu Então assim Logo mais É Eles tão no corredor principal Indo pra Pra nosso ataque Ok Ok Check My channel Otário Ah é né Verdade Tô indo por baixo Galera Agora é a hora de segurar O rush deles Viu Segura Puta que pariu E tinha muita gente Nossa lá Estão vindo por baixo Mano Matei um SM deles ali Me deu slip Teleport Teleport Vai teleport Isso Tá vindo mais Boa Vai Goku Vai Goku Só teleport Não O Goku tá aqui Só o Goku matar Ah caralho Dessa GL Da porra Porra O que aconteceu Nem vi O que aconteceu Alguém mais bateu Em mim Que raiva Acho que era Já pegaram o mapa Já pegaram o mapa Já pegaram o mapa Vamos se reagrupar Vamos se reagrupar Eles pegaram o mapa Já Não adianta ir empicado Todo mundo aguarda Deixa eu ver aqui Na guild Tá offline Tá offline Galera Não adianta Só você ir Meu irmão Galera Vamos se reagrupar Cadê? Ah tá Esperando No alpha Assumou Que puder Me dar Boa Valeu Está off Tá off Logou Logou Acabou de logar Galera Se reagrupa Todo mundo aqui Espera o Felipe Não entra Não entra Galera Não entra Não entra Vamos esperar Caralho Caralho Felipe Só Ele não está Ele está sem microfone É 11 minutos Galera Vamos acertar Esse rush aí Não entra Ninguém Por favor Não entra Não vai subir Ninguém Não vai subir Ninguém Não vai subir Ninguém Porra O Felipe O Felipe estava pegando O buff Ele está parado Esperando A alpha Dar buff Para ele Ai Felipe Felipe Vai logo Caralho Eu também Cara Mata Mata Quando a gente Foi O galera Vamos entrar O Felipe Vai ficar Ali Ele está Parado Ali na frente Da alpha Entra 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 Vamos tentar Achar um ponto De encontro Vamos tentar subir Lá para cima Está todo mundo Fora de punição Chega rapidão Beleza Galera Vamos lá Galera Vamos lá Geraldo Yokai Mega Vons Vamos subir por baixo Para encontrar o Turra Turra A hora que você chegar Na entrada Do switch A gente avisa SM Galera Tá Por aqui Galera Por aqui A hora que vocês entra Avisa que nós Entra por cima Beleza Entramos Entramos Vamos entrar Vamos Vamos Entramos Ó Lazarenta Dessa caralha Me deu Teleporte Matou Essa vagabunda Dá um hit De mim Para ver se sai Aham É Ó galera Vai galera Pega switch Mata e pega switch Porra Que que Tá todo mundo parado Aí Galera Vamos lá No switch De cima Então Mata lá Tá lá De cima Naqueles que eles Agrupam sempre Beleza Beleza Galera Pega switch Agora Tá faltando Só pegar Boa 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 Quebrana É nosso Tô 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 Eu vou lá dar uma olhada, galera. Eu tô indo lá. Continue aí. Tá bom? Eu tô indo lá. Eu tava indo pro doxinho pra lá, eu tô indo. Só pra ver como é que tá. Não, não, não. Puta, eu vou ter que... Só tem... Pegou, pegou. Ah, moleque, caralho. Tem FD. Mostra muito rápido. Ele tá no mapa? Não, não tá no mapa. Ele tá no mapa. Acabou de sair. Tá no mapa ainda. Eu não tô vendo o da dica. Eu tô vendo o da aliança. Matei três monos. Que mentira, cara. Puta que pariu, velho. Os caras laçam muito devagar, mano. Ó, um SM sozinho. Matou eles tudo, velho. Bota fé, cara. Meu Deus do céu. É pra acabar. Tá, ele veio ali. A gente matou já. Feliz, eu tô vendo. Fone o mapa. Feliz, tá no mapa. Feliz, tá no mapa. Entra, entra, entra. Eu tô vendo a solução. Nossa, é paralise, mano. É que pode ir. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Galera, como é que... Seis minutos, galera. Seis minutos, seis minutos, galera. Agora é a hora de nós pegar o mapa, se reagrupar, na sequência, saindo o pessoal pra rebuff e voltar de novo. Nem atacou, cara. Filha da puta. Ó, tá indo... Tá indo duas Summoner e AGL lá por baixo pra pegar o corredor principal. Tá. Cara, o RF não atacou, mano. Eu fico puto da vida com isso. É, a obsidete tá parada aqui de novo, velho. Velho, o Felipe tá parado, mano. Ô, Felipe. Ó, ele tá entrando, ele tá entrando. A hora que o Felipe entrar, vamos esperar passar o... A punição pra nós da Rush. Todo mundo... Meu Deus do céu, cara. Cara, vou falar... Pessoal, eu tô pensando em... em levar mais um comigo pra... pra The Bender lá. Quem vai? Eu quero ficar. Eu quero ficar com o presidente. Tá, não, não. Continua. Tá. Tá, o G vai comigo. O resto vai tudo pra... 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 galera. Só espero o Felipe entrar e... pede pra ele avisar no chat. Entra, galera. Geral. Boa. Todo mundo tá focando no Biden. Ó, fica esperto, G. Ó, sumando ali, olhando nós, tá? Ó, sai da punição. Entrei. Entrei. Entrei e tô perto do... do Switch, mano. Foda que o SM deles mata os caras aqui, velho. Primeiro Switch tá vago, tá de boa. Tem um caralho de uma... de uma... lazarenta do nosso Moner. Cara, ela dá sleep toda hora, velho. Tá, tá, esse de trás. Tem uma... Tem uma... tem uma... tem um no centro de cima, cara. Ajuda lá. Chegado. Vamos, isso. Pegamos. Pegamos o Biden. Pegamos o Biden. Agora. E aí Matei o S&M, morreu Ó galera, só pegar o mapa agora Caralho, a galera aqui de... Vem, 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 só um Puta, morri, cara, tem o S&M, cuidado Canta, forte, cara, S&M level max Certeza, puta que pariu Beleza, beleza, tá tranquilo Galera, segura a switch Se eles segurarem pelo menos no switch, eles não ganham Tem que se juntar no switch, se juntou no switch Nós estamos tentando pegar, velho Tá, tá, eu tô indo pra aí já Beleza, vai dar tempo então, galera Galera, NewBide foca no switch, pelo amor de Deus Todo mundo foca no switch Sirapse, vamos aqui Exatamente, fica no switch, tá Os caras tão mandando até o suporte deles Pra The Bender, velho, tão desesperado Só tem um S&M Forte pra caralho que tá indo pra lá, esse filho da puta Level max, cara Tá, tô indo pra aí, tá Tô chegando aí, ô, Canta Tô deslocando Aê, porra Vamos segurar agora, tô chegando aí Galera, segura o switch aí pra nós, por favor Cara, na ponte tá chegando o rush deles, hein Por favor Matei o S&M Vagabundo Volta só essa Segura um switch só, cara Os dois matam o nosso Segura 30 segundos 30 segundos Matei o Rios Matei o Rios Matei o Rios Entra o D-Bender lá Vai alguns D-Bender Aqui o Bide tá chegando Entra o suporte Faz o que der lá Boa, D-Bender Boa Cara, mas tô matando os caras na ponte aqui A Summonerzinha fica me dando slip Os caras veem o mata É, filha da puta Se fudeu Summoner do caralho Fica aí, porra Ela ficou dando slip Nifo matando todo mundo na ponte Uhul Adiantou o que, filha da puta É, caralho Pô, 300 pontos na RF Tá bom pra caralho Tá louco Você tá doido Esse pontinho Esse charzinho vagabundo aqui Fazendo pontinho Você tá doido Muito bom, galera Sei lá Acho que ele tava faltando Eu acho que não Acho que só tava faltando os DL Só os DL Eu não vi Eu vi É, exatamente Os DL Bom Anjo Isso É, ué É, eles não vão querer saber Isso aí, galera Só o XP Que eu acho que não soma, galera É, o XP não soma Eu tenho fone, caralho Um Duelinho, um Duelinho Só pra brincar Ah, você vai precisar Quer em CC Ah, tá Pera aí Deixa eu só colocar o ring Pera aí Pera aí Tua, só por Pronto, a hora que você puder Nossa, que lag Voltei lá pro puta que o pariu Show de bola Ah, sem chance Nossa, senhora Que pancada Pera aí, pera aí Deixa eu fazer Só trocar de sete Pera aí Mas eles estão Eles estão Também Pelo menos Os dados que estão Cateados Porque ele não conseguiu Registrar pra O PS Deu erro No registro dele Eles retiveram A dívida E aí Quando eles estavam Lá na hora da validação Não tinha o dívida Aquele foi Só depois Aí falhou A inscrição dele Bora turma Bora Caralho Caralho Eu vou ficar fugindo de você Nossa, não deu nem tempo Cara, que rápido Eu bati Nossa, não deu nem tempo Nossa, não deu nem tempo Nossa, não deu nem tempo Ah, que burro Ah, nem vi Ah, nem vi Nossa, nem vi Meu Deus Ai, cara, eu tô Fraco pra caralho Só levando um pau Agora não adianta nada Ah, vocês falaram Que se juntar tudo Não dá um Se juntar os Três Não Só pra reagrupar Entra, velho É que tem que fazer É que ele volta de novo Você tem que fazer A hora que você entrar No mapa do Do Arca Ai, caralho Nossa, não consegui bater Ai, que burro Tentar correr Meu Deus Oi Boa Só deixa eu terminar Um duelo aqui Tô perdendo Vai acabar já Agora Ah, cara Eu vou mostrar Nossa, deu 100 mil De damage aqui agora Só no double Fora o outro Dani Que não deu pra ver Cara, não, velho Acho que matei Bem pra caralho Você vai ver No final foi engraçado Nossa, o Mondra Me deu o slip Na ponte E eu fiquei parado Aí vinham os caras Batindo em mim Saiu o slip Eu matava os caras Daí ela dava o slip Eu ficava parado E os caras matavam Foi engraçado pra caralho Valeu, Turra Cara, foi bem legal Valeu, galera Tchau